Olá meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma nova, uma tag, que é o mundo no meu quarto. Que são o que? São 11 perguntinhas que falam... São 11 perguntinhas, vocês vão ver. Como eu sou uma pessoa muito cultural, então eu vou responder para vocês, tá? Primeira pergunta, já viajou para algum país? Qual? Eu já viajei para dois países, que é um em 2012 e 2013, que eu viajei para o Canadá. E o outro foi em 2015, ano passado, que eu viajei para o Japão. Foi uma experiência muito legal, então... Se vocês quiserem ir, é só esperar o dólar baixar e vocês podem ir. Pretende ou sonha conhecer algum... conhecer um país? Qual? Eu sonho bastante em conhecer Portugal, Espanha... Tem também... Austrália, Índia, China, Coreia, um monte de países que eu queria conhecer. Por causa da cultura diferente, cada país tem a sua cultura, então eu queria conhecer. Estou olhando aqui embaixo porque as perguntas estão aqui, tá? 3. Fala de 3 personalidades estrangeiras que você curte. Eu ouço bastante Ed Sheeran, que é dos Estados Unidos, eu acho. É, mas é americano. Tem a Ayumi Nakamura, que eu me espelho. Em quem eu tenho o meu nome, que eu tenho muito orgulho. E o outro é o Ozaki Yutaka, que ele é um cantor favorito da minha mãe, que eu... Ela passou para mim, então eu gosto bastante. E... É... Só isso aqui. 4. Qual culinária estrangeira você mais gosta? Tirando o japonês, a comunidade japonesa que todo mundo gosta, eu gosto bastante da comida mexicana. Tacos, que mais tem nachos, é muito bom. 5. Morar em outro país? Com certeza eu moraria, mas como eu estou estudando, eu tenho que fazer faculdade, trabalhar, eu vou ficar aqui mesmo no país, mas eu vou sair para fazer... passear. Morar eu tenho vontade, mas eu não tenho par, né? 6. Seu estilo tem influência de algum país diferente ou ser que o seu? Não. Meu... Bem, o meu estilo, ele tem influência a mim, porque... Eu não sou uma das pessoas muito vaidosas, que vocês podem conhecer. É... Eu sou bastante tranquila, gosto de ficar bastante em casa, então eu uso qualquer roupa. Então, não tem, mas se eu pudesse escolher um estilo para ter, eu escolhi bastante o estilo japonês. Aquelas meninas kawaiiis, que saiam com cosplay, só que aqui no Brasil não ia dar certo. 7. Você fala outra língua? Qual? Eu estou cursando inglês, que é a língua mundial, eu pretendo falar francês, espanhol, o que mais? Japonesa eu falo um pouco, alemão também é bom aprender, então é um pouquinho indicado o que eu estou querendo. 8. Tem amigos estrangeiros ou que moram em outro país? 9. Eu tenho, e se você estiver assistindo, eu vejo, Kathleen, eu estou com saudade de você e curta bastante aí. 9. Mostre de 5 a 10 objetos que lembrem, sejam ou representam o país. 10. Eu não tenho nada no meu quarto, que representa o país, mas eu tenho isso. Isso aqui é muito importante para mim, porque foi quando eu viajei para o Japão, meu pai conseguiu isso aqui naquele joguinho, sabe, de mexer assim, pensando para soltar. Então, isso aqui é muito especial, porque é o dia do meu pai, nesses brinquedinhos. 10. É um Olapim, melhor que o do Brasil, olhe isso. 10. Eu amo ele. 10. Aí tem outra coisinha, tá? 10. Tem esse cachorrinho que eu ganhei quando eu estava voltando do Canadá, 11. Ele tem o nome, o nome dele é Totó, que falta de criatividade, é essa Vivian. 11. Não tem nome, é melhor para inventar? Não, é Totó. 11. E ele era da Tuberoni, mas eu sei que eu tirei o negocinho. 11. Esse aqui é do Canadá. 12. E esse aqui, quando eu estava voltando do Japão, a gente fez uma parada no Quatar, e meu irmão comprou esse aqui para mim, também é muito fofo. 12. Meu nome do céu, meu nome dele é Ted. 12. E ele vem com passaporte, olha isso. 13. Ele tem mais milhas do que eu, ele viajou mais do que, olha isso. 14. Mas isso aqui são os meus três ursinhos que eu guardo para a vida toda, porque, né, foi presente. 15. Ah, não, tem isso aqui também, que eu ganhei de um amigo do meu pai, 15. Que foi lá para a Disney e trouxe aqui de presente para a gente. 16. Trouxe um para mim, para o meu irmão, tá? Bem guardadinho aqui, tá? 16. Sente duas moças estrangeiras que você mais gosta. 16. Eu gosto bastante da música It's Alright, da Aime Nakamura. 16. Também gosto bastante da música I Love You, do Asaki Yutaka. 17. São as minhas duas músicas preferidas japoneses. 18. Porque eles são estrangeiros, mas eu gosto bastante da música dele. 18. Só essa mesmo, né? 19. Fale o nome da tag em uma língua desconhecida. Vamos procurar. 20. Vai ser coreano. 21. É isso aí. 21. Então é com essa linda língua que a gente encerra o vídeo. Então deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se inscreva se você não for inscrito. E me acompanhe também nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Ou no final do vídeo vai estar aparecendo na tela. Então tá? Um beijo e uma próxima parte de mão. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho